Começar a cuidar de cabelo cacheado pode ser muito desafiador. São vários nomes, várias técnicas e é muito fácil se perder na quantidade imensa de produtos. Por isso eu criei o Guia do Cabelo Cacheado, uma série de vídeos gratuitos explicando tim-tim-put-tim-tudo que você precisa saber para dar para o seu cabelo o tratamento que ele merece. Os vídeos do Guia vão sair toda quarta-feira, então não esquece de se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhum episódio. Para você que ainda não me conhece, eu vou contar um pouquinho da história do meu cabelo só para contextualizar. Eu sou a Giovanna, eu tenho 24 anos hoje, mas eu passei 15 anos da minha vida com o cabelo alisado. Então o meu primeiro alisamento foi no meu aniversário de 6 anos e aí só com 21 eu comecei a transição capilar. Já faz 3 anos desde o meu Big Shop e eu decidi que eu preciso contar para o mundo tudo o que eu aprendi nesses últimos anos de cabelo cacheado. Os vídeos do Guia vão ser semanais, então toda quarta-feira, e cada episódio vai ter um assunto diferente. Então, por exemplo, o próximo episódio vai ser um guia completo sobre todos os tipos de finalizadores disponíveis para cabelos cacheados. Eu só vou precisar pedir um favorzinho para vocês. Eu vou pedir para vocês comentarem aqui embaixo nesse vídeo quais são as suas dúvidas e quais são as suas dificuldades sobre cabelo cacheado, porque assim eu posso montar os episódios baseados nas dúvidas de vocês, ao invés de fazer os episódios baseados no que eu acho que vocês têm dificuldade, sabe? Assim fica mais personalizado e eu respondo o que vocês precisam. Só para dar um gostinho, um spoiler, eu vou encerrar esse vídeo dando a dica mais importante para cabelo cacheado. Eu acho que é a dica mais básica de todas. Todo mundo que tem cabelo cacheado ou cuida de alguém que tem cabelo cacheado precisa saber isso. Não mexa no seu cabelo depois de seco. Isso vale para tudo. Tudo, tudo, tudo. Pode ser para desembaraçar, pode ser no seu dia a dia que você tem costume de mexer no seu cabelo. Para! Isso não vai ajudar em nada. Só vai dificultar mais ainda a sua vida como cacheada. O formato de ondas ou mola que o nosso cabelo cacheado tem, ele tem maior facilidade de se enroscar nele mesmo. Então se você está com o cabelo seco e você decide desembaraçar, você não vai estar tirando nós. Você vai estar criando mais nós, porque você está invadindo aquele cachinho, tirando aquele cachinho do formato dele e fazendo ele se enroscar mais ainda na ponta. Sabe quando você está fazendo uma trança e aí você está fazendo essa trança tão rápido que na parte de baixo começa a fazer uma trança ao contrário? E aí quando você chega no meio está tudo embolado? É a mesma coisa. Você está tentando tirar os cachos do cabelo, está tentando dividir esses cabelos cacheados e embaixo eles vão começar a se cruzar e gerar mais nós. Então isso só atrapalha. Principalmente quando a gente fala dos nós de fada. Nós de fada são nozinhos que formam na ponta do cabelo. Normalmente eles são formados dentro de um único fio ou então uns dois, três fios. É bem pouquinho mesmo. E é um nozinho que é impossível de tirar. Imagina um nozinho no fim da agulha. É tão fininho que você não consegue tirar. O único jeito de você tirar é cortando. E isso atrapalha muito na definição. Porque o cacho está vindo certinho. Ele encontra o nó de fada, ele muda de sentido. Então você perde aquele efeito de mola e efeito de cabelo alinhado. Por isso é super importante sempre molhar e passar um creme antes de mexer ou desembarassar o seu cabelo. Para poder manter o cabelo saudável e bem definido. Então não esquece de deixar suas dúvidas aqui nos comentários do vídeo. Muito obrigada por assistir. Beijos. E até o próximo episódio.